O vereador Lica foi acionado para se deslocar até o local e prontamente nos atendeu para dar conta do problema, observar o problema aqui na Rua dos Esquecidos, que há vários anos é feito o pedido para que seja feito o conserto do bueiro e outros problemas maiores que existem aqui. Segundo informações de uma vizinha, a tela foi chamada por uns secretários, não vamos citar nome, nada, antes vamos consultá-lo, que era fora da casinha. O vereador Lica, tomando consciência do problema, está aqui a bola para o senhor chutar. Vereador, o que o senhor tem a me dizer? Eu acho que está na hora de o pessoal, não só mídia, mas fazer, veja, é um carro de outro município, né, de encantado. O que ele vai pensar em pleno centro da cidade, um bueiro dessa maneira, desse jeito aí, do jeito que está? Eu acho que está na hora de a Secretaria de Óbvio pedir para o vereador João Carlos, hoje secretário, que venha dar uma olhada aqui, porque os moradores me procuraram, me chamaram, aí eu estou aqui para reivindicar que seja consertado esse buraco do jeito que está aí, mas depois isso aqui pode causar um acidente, pode causar um acidente bem maior. Vereador Lica, agradecemos os moradores aqui da Rua dos Esquecidos, né, a Travessa dos Esquecidos aqui pela sua imediata situação, de comparecer aqui à situação, né, e ficamos à sua disposição para que seja encaminhado, mais uma vez, um pedido, né, para a Secretaria de Obras, que houve uma tentativa do Rogério Machado Blog ligar para o secretário, e o seu telefone encontrava-se desligado. Então, agradeço a sua presença, tomando ciência do problema, e esperando junto com os moradores uma solução meio que imediata, não como foi prometido a busca de uma tampa por bueiro, e já fazem dois anos isso. É, mas vamos procurar, então, fazer mais uma vez a indicação, se já foi feito, até com uma baixa assinada, e eu estou sempre à disposição de vocês, aos munícipes, nossos municípios, para ver os problemas, para ver se conseguimos solucioná-los. Obrigado, vereador Lica.